Música Alô galera, eu sou o Cláudio Zoali e eu estou convidando vocês para... Eu sou de verdade Alô galera, eu sou o Cláudio Zoali Eu quero convidar vocês para participar da promoção Sem Limite no Paraíso Clique e concorda Já tinha algumas músicas já prontas, já Que eu fui juntando e foi ficando bacana, assim A junção de todas as músicas que eu fui escolhendo Tinha músicas já com o Bernardo Vilhena como Paraíso e Sem Limite Que são músicas que eu já tinha feito em algum tempo já E a ideia veio basicamente assim Com o mesmo time do na pista, né? Aquele negócio de time que ganha no semestre Então foi o Fábio Fonseca, com o Alexandre Rabassi, técnico E a gente trouxe para a nossa equipe também O Renato Scholler Que trabalha com a Marina também A gente juntou o mesmo time Mas basicamente a mesma equipe E a concepção de trabalhar junto com o Fábio Fonseca Que é muito legal, né? É, o Fábio na verdade é o seguinte Eu tenho uma longa história com o Fábio Fonseca Quer dizer, uma longa história musical Não tem nada a ver assim com a relação Outra coisa Porque o Fábio A gente tem uma história engraçada Porque ele trabalhou com a banda Brilho Na década de 80 Foi o primeiro tecladista que a gente chamou Aí um ano depois a banda desintegrou E foi para cada lado trabalhar a sua carreira Aí depois a gente se encontrou no Fetiche Que foi em 92 Ele produziu o Fetiche em 92 pela Poligrã E aí depois de quase 10 anos Eu encontrei com ele num show no Canecão Assim, tal, do Ed Mota E, pô, vamos fazer alguma coisa Vamos voltar a fazer E eu estava já prestes a entrar em estúdio Para gravar o segundo CD pela trama Que o primeiro foi o Férias Estava para entrar em estúdio Para gravar o Na Pista Aí me veio desse encontro com o Fábio Falei, pô, vamos trabalhar junto Depois de quase 10 anos Aí fizemos o Na Pista Que foi o meu primeiro disco de ouro E agora o Sem Limite no Paraíso A gente entrou para o segundo disco Com, vamos dizer, com o time mais treinado Jogando mais junto durante um tempo E é o resultado do Sem Limite no Paraíso Que as pessoas vão ouvir Vão sentir esse entrosamento E todo esse clima bom que está das músicas E do repertório que a gente conseguiu fazer E ter uma unidade muito legal Sendo que ainda Algumas músicas Elas são bem acústicas nesse disco Na verdade a Dance Comigo Que é minha do Nelson Mota Dance Comigo Essa música é só violão Na verdade Mas sempre a gente tenta misturar Uma coisinha eletrônica Que dá aquela coisa perfeita no estúdio Para a gente Que é aquele clique O tempo certo da música Então a gente Na hora de editar isso Na hora de ir para o computador Para o produce É um trabalho minucioso mesmo Para ficar tudo muito perfeito Com a coisa da mistura Do eletrônico e do acústico Então são músicas que eu estou regravando Mas que são basicamente inéditas Porque do grande público não conhece O que não falta é dança nesse disco